Nas imagens é possível ver o homem escalando o porte e puxando parte da fiação. Sem segurança nenhuma, ele desce e grita. José Luiz Santos Viana tem 37 anos. É acusado de provocar pânico nesta comunidade, em Caxias, região leste maranhense. Até o próprio pai já foi agredido por ele. Ele devia ter seguido, me deu uma pancada muito grande, rimba do rim aqui, que eu sinto. Tem hora que eu não posso nem levantar. Bem aqui, só não me matou, porque eu vinha vindo da igreja nessa hora, momento de noite. Na noite da última segunda-feira, ele tentou contra a vida deste homem, identificado por Gilmar. Invadiu e atacou usando esta ferramenta. A vítima foi socorrida pelos vizinhos e encaminhada ao hospital. E aí, quando ele arrombou a porta, pegou ele, eu acho, dormindo, não sei como, se deu uma pancada na cabeça dele, na nuca dele, derrubou ele. E, graças a Deus, que apareceu um motoqueiro lá, na hora lá, e viu o movimento e chamou o pessoal. Foi que ele correu. Os moradores da Vila Esperança não entendem o comportamento do homem. Afirmam que ele só aparece durante a noite. Ameaça atacar qualquer pessoa. Até a própria residência que ele morava com o pai já foi destruída. A população vive aterrorizada, com medo do homem fazer algo pior. A população já chegou até a amarrar para tentar contê-lo. Foi entregue à polícia, mas acabou sendo liberado. Também foi internado no Centro de Atenção Psicossocial CAPES, mas fugiu. A gente queria arrumar um lugar para que ele ficasse. Que fosse um tratamento psiquiátrico, já se ele for louco, o pai dele não sabe dizer se ele tem atestado o médico ou não de louco, mas se for, que as autoridades tomam a providência.